Agora imagina você, aí na rua onde você trabalha, na porta da sua casa, do seu comércio, tem um esgoto. Ô gente, o tal do esgoto, além da pouca higiene, daquela catinga, aquele negócio horroroso, né? Quando tá calor, é aquela fedentina que ninguém aguenta. Aí vem pernilongo, vem de tudo. E quando chove, e quando chove, como nesse período, vira aquele rio de água podre na porta da sua casa, não tem quem aguenta. Os moradores da Rua Gama, na Vila Paris, em Contagem, estão sofrendo demais. Ô Lorena Duarte, mostra pra gente. Quando chegamos à Rua Gama, o vazamento já havia dado uma trégua, mas as moscas, a sujeira e o mau cheiro restaram do esgoto que escorria a céu aberto pela via, como mostra esse vídeo gravado pela funcionária de uma empresa de alimentos, que fica em frente ao ponto onde os resíduos vazam. Marcos é o diretor da distribuidora de alimentos. Nos conta que os funcionários da Copasa estiveram no local e controlaram o vazamento, mas que isso já foi feito muitas vezes. E o problema persiste há meses sem uma solução definitiva. Normalmente eles vêm na sequência, aí eles passam uma sonda pequena aqui, tiram aquele resíduo que está ali mais primariamente, às vezes atrapalhando o fluxo, mas não resolve o problema. Então sempre é recorrente e a gente tem que ficar ligando novamente, solicitando a vinda deles. Diz ainda que em dias de chuva a situação fica bem pior. A gente já teve situações aqui de, nesse período de chuva, inundar ao ponto da água entrar ali dentro do galpão e a gente ter que subir, verticalizar o nosso estoque para não perder mercadoria. Então o transtorno acaba sendo muito grande. Outra reclamação aqui na Rua Gama é quanto àquele matagal. Segundo o Marcos, há muito tempo a capina não é feita por aqui, a limpeza não acontece. E aí os criminosos utilizam o mato como esconderijo e depois acabam arrombando, invadindo e furtando as empresas. Todos nós aqui da região já sofremos com invasões, furtos, então o mato auto favorece isso, não é feito uma limpeza. Já sofre com isso, já arrasta por vários e vários meses. É uma luta, né? É uma luta. Vamos aguardar uma solução e continuar cobrando, hein? Alô você aí de contagem da Vila País.